Quase a completar 40 anos de carreira, João Gil é um dos mais brilhantes autores e compositores portugueses. Integrou o grupo Trovante e um sem número de outros projetos musicais, onde assinou algumas das mais belas canções das últimas décadas. João Gil vem esta semana à RDP Internacional revelar histórias inéditas da sua infância e juventude e contar que prefere compor a cantar as suas músicas. Eu não sou um cantor, não é? Quer dizer, eu dou um jeito, canto de vez em quando, mas reconheço que a minha voz fica muito à cândica que eu desejo para as canções que faço. João Gil, na RDP Internacional. Quinta e sexta-feira, 21 e 22 de novembro, entre as 4 e as 5 da tarde, no programa Germano Campos Entrevista. Emissão para ouvir em permanência em rtp.pt e na página do Facebook da RDP Internacional.